Com o maior prazer, hein, Silmar? Bom dia. Muito bom dia, Otávio. Bom dia, os amigos do Terra Viva. Ora, manda pra cá que o consumidor aqui não fala tanto. Vou falar com os nossos amigos atacadistas. Aí vai lá e compra a preço de banana e traz pra cá. Põe a preço. Não, banana tá caro também. Banana já não tá... Esse negócio de preço de banana foi esse tempo. Na feira você ainda acha. Eu acho. Banana a preço bom na feira e banana boa. Melhor do que no supermercado, que ela vem meio verde, né? De vez, né? Bom, vamos lá, então. Antes de falar do vinho, que aí não tem um assunto, porque temos do lado de lá um bom bebedor de vinho, do lado de cá outro bom bebedor também e apreciadores de vinho. Mas vamos à vaca fria aí, ao mercado de commodities agrícolas, economia. Como é que andam as coisas hoje, Silmar? Tavinho, mercado financeiro com dólar voltando a subir hoje, 0,4%. R$ 4,89 é a cotação da moeda americana. O mercado de ações segue em recuperação. Todos os dias tem havido um pequeno avanço. Depois de um período longo, aqui que nós tivemos muitas quedas, o mercado de ações aqui no nosso B3 de São Paulo, hoje alta de 0,3% nesse momento, o indicador, o índice Bovespa, na B3. Lá fora, petróleo caindo um pouquinho, 0,2%, 83,70 dólares o barril daquele tipo Brent, que é exatamente referência para nós aqui na Petrobras. Mercado de commodities agrícolas, mercado de grãos com um dia de ressaca hoje, tivemos alta nos últimos dias, ontem, todos os grãos subiram, com exceção do trigo. Hoje o pessoal aproveita para vender um pouquinho, fazer um caixa. Então, soja estava caindo agora há pouco, 0,7%, por conta disso. Milho também, pequena queda de 0,3%. Trigo voltando a cair aqui nesse caso, já havia caído ontem, queda de 1,5% agora. Arroz em casca em Chicago está bastante volátil hoje, estava subindo um pouquinho, agora cai 0,3%. Na Bolsa de Nova York, algodão sobe de novo, 0,5%. Cacau está com mercado bastante aquecido, subindo 2,9%. Café também sobe um pouquinho, 0,3%. Açúcar na contramão ontem subiu, hoje cai um pouco, 0,2%. Sucre laranja menos, 0,5%. E o boi gordo abriu dia em queda, agora já está tentando uma recuperação aqui no mercado futuro da B3. 0,3%, 0,3% de alta agora há pouco. O Tavinho. Estou vendo aqui uma foto já da nossa diretora Cris Bertelli, que nos mandou lá do Rio Grande do Sul, em Stay, onde temos a Expo Inter. Está aqui a... A Erika consegue fechar aqui? A casa da Band, lá na Expo Inter. Eu mandei um bom dia para a Cris. Ontem nós conversamos aqui, ela falou que estava indo para lá. E está lá, Renata Afonso também está, daqui a pouquinho acho que nós teremos novidades lá. Esse que é um evento, um dos mais importantes, né? Dos eventos ao ar livre de feiras aí do agronegócio brasileiro, lá no seu Rio Grande do Sul. Exatamente, as maiores feiras da América Latina, é uma feira mista, né? É agricultura, pecuária, maquinaria, tem boi, tem tudo. Produtos artesanais, ou seja, é um negócio gigantesco, né? Lá na periferia de Porto Alegre, na grande Porto Alegre, né? Então, sempre esse ano aqui é motivo de festa grande, muito visitado pelo público em geral. E, claro, pelo pessoal do agronegócio de todo o Brasil. Inclusive do Mercosul, aqui, muito argentino vai lá também. Então, é uma feira que eu diria que é imperdível. Eu, infelizmente, esse ano não pude ir, mas costumo sempre frequentar, sempre que posso. É uma feira imperdível. E, a propósito, também, agora há pouco, durante a feira lá, como parte do calendário da feira, inclusive, todos os anos, a Ematerra do Rio Grande do Sul divulga as primeiras projeções para safa de grão seguinte, no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul teve dois anos seguidos de perdas na produção agrícola, por conta de seca, né? E agora, isso por conta do Laninha, né? Que realmente trouxe pouca chuva lá para o sul da América do Sul. A gente atingiu a Argentina também, o Uruguai também. E agora, com a volta do El Ninho, tendência inversa. Ou seja, clima favorável, bastante chuva prevista pela frente. A Ematerra do Rio Grande do Sul divulgou agora há pouco as primeiras previsões para a próxima safra gaúcha, indicando aqui uma ampla recuperação. Crescimento de área de soja, de arroz, principalmente, feijão também. A pequena redução na área de milho, o preço do milho está muito ruim. Sim, mas tendência de ampla recuperação na produção de todos os produtos, inclusive de milho, se o clima, claro, ajudar dessa vez, que é a perspectiva. Então, aí, com essa perspectiva, o Rio Grande do Sul tem condições de voltar a produzir aqui volumes significativos de grãos. A previsão é de um total aqui de 36,1 milhões de toneladas, não é pouca coisa. Com isso, o Estado se transforma aqui, novamente, no segundo, talvez terceiro aqui, dependendo da posição do Paraná, produtor nacional de grãos. Primeiro sempre é o Mato Grosso, depois tem aquela disputa entre Paraná e Rio Grande do Sul, um ano é um Estado, outro ano é outro. Então, o Rio Grande do Sul aqui, com a perspectiva de uma ampla recuperação da produção de grãos, é uma boa notícia também. Ok, assim seja, desde que as crianças não atrapalhem, porque o menino e a menina aí, El Nino e La Nina, de vez em quando eles pregam umas peças aí, como toda criança, de vez em quando, fazem umas artes aí com o clima. A joelhinha é bom para o sul, é ruim para o nordeste, é inverte. É inverte, exatamente. É, é. É, é, é criança brincando de esconde-esconde. Vem cá, vamos falar dos vinhos. Que história é essa? França, Inglaterra, os países europeus estão bebendo menos vinho. Nós falamos aqui, outro dia, do problema do preço do azeite de oliva, né? Que aí a reportagem mostrou que é em função dos incêndios e perdas de olivais lá na Europa, por conta do tempo seco, das altas temperaturas e dos incêndios. Alguns provocados, outros espontâneos. E agora tem essa questão do vinho. Isso já aconteceu várias vezes. Eu me lembro que uma ocasião na França, eles pegaram lá, sei lá, eu não sei nem quanto de vinho que estava lá sobrando e fizeram vinagre, né? Aí azedaram tudo e fizeram vinagre. E aí agora também, vão jogar fora para não cair o preço. O que está acontecendo com o mercado do vinho? E uma novidade aqui, né? Bom, aliás, você falou da Expo Inter e você lembrou bem lá dos produtos artesanais. Eu adoro aquele pavilhão dos produtos artesanais. Eu vou lá, eu trago copa, trago salame, trago queijo colonial, trago vinho de mesa com aquelas uvas brancas boas, algumas desenvolvidas, inclusive, pela nossa Embrapa. Eu adoro aquele pavilhão dos produtos artesanais e comida artesanal lá do Sul. Aquilo é uma maravilha, é um paraíso. Mas o que acontece com o europeu? O brasileiro está bebendo mais vinho e o europeu, tradicional bebedor de vinho, bebendo menos. Aliás, disse que o francês lá bebe, em média, 50 litros de vinho por ano. Eu já passei dessa média faz tempo. É, a média brasileira é batíssima aqui, mas a nossa, eu acho que está parecida com a francesa, né? A gente faz a diferença, a gente compensa a diferença. E você, eu e mais, o Candil e mais algumas pessoas, a Cris Bertelli, nós gostamos bastante de um bom vinho. O que acontece com o mercado do vinho na Europa? Bom, Davi, isso basicamente é um conjunto de fatores. Primeiro, a crise europeia, realmente diminuiu muito o poder de compra dos europeus. Isso vem desde o início da pandemia, ou seja, caiu muito o PIB per capita lá na Europa. Então, isso é um dos fatores que contribuíram para isso. O segundo é o clima, que está realmente atorrando os países europeus. E a França, principalmente, incêndio por toda parte. Então, o calorão desse está vindo, normalmente não convida muito o consumo de vinho no país que mais consome vinho, no mundo, que são os franceses, né? Ou seja, a França acabou optando por mais cerveja, né? Para aguentar esse calorão que passa por lá. Temperaturas acima de 40 graus. Continua isso, inclusive. Não terminou esse problema ainda. Então, isso certamente ajudou na redução do consumo de vinho. Mas eu diria que por trás disso, realmente, é uma questão de queda de renda também. E produção abundante, né? Então, o que resta aqui? Para evitar uma torra dos preços, é o governo financiando aqui a destruição de uma parte do estoque para manter os preços a um certo patamar razoável para os produtores franceses. Principalmente na França, né? Mas em outras partes da Europa também, eventualmente, podem ser adotadas medidas semelhantes. E a gente tem notado isso aqui no Brasil também. Eu tenho notado com muita frequência aqui, queda muito forte dos preços dos vinhos franceses, italianos, portugueses, aqui nos nossos supermercados. Possivelmente há promoções nesse sentido, porque realmente lá na fonte eles estão comprando o produto de forma mais barata, né? Então, a gente está ajudando o consumidor brasileiro aqui, que está fazendo festa, de vez em quando, tem umas promoções aqui que valem a pena. Fim de semana passada, como caso, aquele negócio de uma rede de supermercados aqui oferecendo você levar cinco e pagar três. Tem dúvida, né? Levei dez já, né? Tem que aproveitar, né? Mas a gente paga muito caro pelo vinho e a alta taxa de impostos, né? Eu conheço alguns importadores, eles compram isso lá a preço de pechincha, né? Ainda mais quando vão comprar em grande quantidade. Bom, quem já bebeu vinho na Europa sabe, né? É perfeitamente acessível você tomar uma, duas taças de um bom vinho ou uma garrafa em dois, né? Em duas pessoas. É perfeitamente acessível. São preços que não orbitam de maneira nenhuma com os que a gente paga aqui, quando esse produto chega, que recebe uma taxação altíssima. Aliás, é uma briga do setor vinícola brasileiro, né? Baixar essa taxa de impostos na Europa, o imposto é baixo porque o vinho é considerado alimento. Aqui ele é considerado bebida alcoólica. É, e o sul é uma concorrência que ficou mais aguda agora, né? O vinho estrangeiro bem mais barato que o nacional, então isso tem realmente afetado bastante a indústria nacional, que não tem condições de concorrer com essa situação atual dos vinhos importados, né? Particularmente os franceses, mas também muito vinho, especialmente de Portugal também, concorrendo mais diretamente com os vinhos brasileiros. Então, está difícil a situação do vinho brasileiro de concorrer, na medida que nós temos aqui uma carga tributária ainda bastante pesada sobre as bebidas alcoólicas em geral, né? E o vinho aqui, considerado bebida alcoólica, paga um imposto elevado, né? E não tem dificuldade de concorrer com os vinhos estrangeiros. Vamos ver se na reforma fiscal também conseguem resolver um pouco aí a questão de baixar a taxação do vinho. Sei não, mas... Ah, é o contrário. É, o contrário, o que pode subir mais ainda. Mas o francês mudando para cerveja, olha, eu tomaria um branco geladinho, um rosê geladinho, não precisa cair direto para a cerveja. Não tem nada contra a cerveja, mas a cerveja é de papuça, da barriga, né? Não sei. Ah, eu respeito. Aliás, qualidade de cerveja também é um negócio... Cerveja boa também custa caro, né? Cerveja boa. E a matéria deixa claro que o tipo de cerveja que eles estão vendendo lá não é a cerveja convencional, é essas premium, essas cervejas especiais, né? Como aqui no Brasil também é um crescente de consumo desse tipo de bebida, né? Exatamente. Tem bares... Claro. Tem muitos bares específicos, inclusive na nossa região, que só comercializam esse tipo de bebida aí, artesanal, de nicho, enfim, deu muito certo esse negócio no Brasil. Mas o pessoal bebe muita cerveja aqui no Brasil também. Mesmo a cerveja comum, todas elas, o brasileiro gosta de uma cerveja, é um clima quente, né? Tropical, né? Agora, inclusive... Verdeiro. Agora, inclusive, com alguns spots, vamos falar assim, que nem o mercado, quando você vende alguma coisa, o mercado spot, né? Você não entrou nele, mas ficou com o produto lá, assim como alguns spots de verão que nós tivemos, como na semana passada. E agora vamos ter de novo a partir de amanhã, vai esquentar outra vez. E aí, Subar, vamos lá então. Amanhã a gente conversa de novo. Um abraço, ótima terça para você e até lá. Ah, deixa eu comentar um negócio com você. Eu estava subindo no elevador agora e estava lá, a gente já vinha comentando isso outro dia e a gente comentou, Magazine Luiza, ladeira abaixo. Casas Bahia fechando aí, não sei quantas lojas, demitindo. Setor de varejo, americanas foi aquele caso. O setor do varejo no Brasil vive uma crise seríssima, ocasionada por vários fatores. Queda de renda, endividamento, não pagamento de carnês de prestação e, principalmente, se a concorrência do B2B, o business to business, o online, né? O pessoal não vai mais na loja física comprar, além de não ter dinheiro. Temos aí um problema seríssimo. Eu citei três aqui que já estão no noticiário, mas outras redes de varejo aí também estão com sérios problemas no Brasil. É preciso olhar com atenção para isso, por parte do governo, porque é um setor que emprega muita gente, né? Se você põe essa gente na rua, já temos aí quantos milhões de empregados? 12 milhões? É, por aí. Então, se você vai colocar mais gente sem emprego na rua, não vai ter onde colocar, né? A pandemia tornou isso mais agudo, inclusive, o pessoal deixou de ir a shopping center, esse tipo de coisa, né? Então, isso também contribuiu para esse fenômeno, principalmente a queda de renda aqui. E essa facilidade de comprar aí pela internet, né? Também, isso cresceu muito. Inclusive, é produto importado, né? Ou seja, a China tomou conta aqui das vendas aqui pela internet no Brasil. Antes você precisava para comprar do chinês, você precisava ir ou na loja... Antes do chinês, você ia na banquinha, na barraquinha da feira, né? Depois você começou a ir na loja do chinês. Agora você já compra direto pela internet, o chinês entrega em casa. E a pandemia mudou o mundo, hein? Não foi só aí, não, hein? O mundo nunca mais será o mesmo, como era antigamente. Nada será como antes, como diz aquela música de Milton Nascimento e Fernando Branco. Acho que é isso. Tá bom, Simar? Até amanhã, então. Quinta-feira, boa tarde. Até amanhã. Abraço.